A Marinha do Brasil dá mais um passo importante no programa de desenvolvimento de submarinos, o PROSUB. O submarino Riachuelo, primeiro dos quatro com propulsão diesel elétrica, será submetido ao teste de imersão estática, um procedimento decisivo na avaliação de sua estabilidade no mar. O teste começa com a desatracação do submarino no complexo naval de Itaguaí. A imersão estática aconteceu na ilha de Itacuruçá, na Baía de Sepetiba. No procedimento, a água adentrou de forma controlada os tanques de lastro do submarino, até ele ficar completamente submerso, sem o uso de sua propulsão. Esse é o grande primeiro teste do submarino. É um teste extremamente importante. que vai garantir a estabilidade do submarino para os próximos testes. Além de verificar a estabilidade, o teste também verificou o registro do volume de água que foi admitido nos compartimentos do submarino. Ela marca ainda o início dos testes de mar, do submarino, que se desenvolverão ao longo do próximo ano, como um todo. São testes bastante intensos, com lançamento de torpedos, mísseis, enfim. Testa a exaustão do submarino, de maneira que, em muito breve, possivelmente, no final do ano que vem, possamos entregar para o setor operativo para que se inicie uma outra fase, que é a fase de avaliação operacional, onde nós possamos estudar e aprender das possibilidades do submarino, que nos permitam usá-lo em toda a sua potencialidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto